Cristão sempre tem que entender que a palavra de Deus é necessária, porque nós não sabemos o rumo, a direção da santidade Que muitas vezes, por tantas vozes que a gente escuta do mundo e das coisas do mundo, a gente perde o rumo e a orientação É verdade irmãos, nós muitas vezes nos perdemos diante de tantas coisas, existe tanta realidade, tantas informações dentro de cada um de nós E que o mundo oferece para cada um de nós, que muitas vezes nós temos que saber que a palavra de Deus é algo verdadeiro Que não nos engana, é algo necessário e por isso devemos fundamentar a nossa vida nesta palavra, nesta busca de Deus Nesta verdade que é Deus, a aclamação ao Evangelho foi cantada justamente isto Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor, na verdade santifica o vosso povo O que santifica a cada um de nós é a escuta, escutar a Deus, escutar a Deus Porque quando escutamos a Deus, o Espírito de Deus entra dentro de nós E aí, de fato, nós somos conduzidos E é interessante irmãos, porque hoje, além de celebrarmos isto, nós celebramos os santos anjos, os arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, sabemos da ação deles e da importância deles na vida e na história da salvação São mensageiros de Deus que estão sempre diante de nós para nos defender, para nos guardar, para nos curar Para anunciar a boa nova, para anunciar a boa notícia E para que isto, na verdade, possa, de fato, fazer com que cada um de nós caminhe sempre na presença de Deus Sem essa presença, a gente se perde A gente não sabe o rumo, não sabe a direção A liturgia de hoje é belíssima Eu vou falar um pouquinho da liturgia e depois falo um pouquinho de Santa Teresinha Tá bom? Certo? A liturgia hoje fala deste acontecimento, né? Que é importante na vida da humanidade Jesus é um acontecimento importantíssimo para todas as gerações Para que as que existiam antes dele e para nós que existimos depois dele Porque o nome de Jesus cura O nome de Jesus salva O nome de Jesus liberta Dá novo entendimento É interessante porque a figura de Jesus aqui manifesta A primeira leitura do livro dos números Fala de Moisés Moisés estava conduzindo o seu povo Conduzindo este povo Que saiu da escravidão E que vai para a terra prometida Mas era um povo tão numeroso Tão grande Que Moisés chegou em um determinado momento E falou para Deus Deus, não dá para conduzir eu sozinho este povo Eles estão me procurando Mas eu não dou conta E é verdade Moisés muitas vezes Ficava o dia sem comer Sem olhar para si Porque o povo procurava orientação Procurava ajuda E ele ficava exausto Por isso ele falou Olha, foi o Senhor que escolheu este povo Eu sozinho não dou conta dele E Deus falou para Moisés Tá bom Escolhe setenta homens Que eu vou tirar um pouco do teu espírito E vou dar um pouco desse espírito A eles Então o que fez? É a leitura de hoje Ele chamou setenta anciãos E todos vieram para a tenda E de repente quando eles estavam na tenda Deus fez descer o Espírito Santo sobre eles O Espírito Um Espírito de Moisés E desceu sobre eles E eles começaram a profetizar Mas de repente Dois que estavam lá do lado do fora Também profetizaram E de repente O menino saiu correndo E falou Moisés, Moisés Tem dois lá fora profetizando Josué falou Senhor, manda eles parar Eles não estão aqui com a gente Manda eles se calarem E Moisés fala algo maravilhoso Moisés disse Oxalá Todo o povo de Deus Pudesse profetizar Todo o povo de Deus E nisto Estava de fato Uma 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 Um anúncio Um profético Porque todos nós somos chamados Como filhos de Deus Como batizados A sermos profetas no mundo Anunciar a palavra de Deus Porque esta palavra Este anúncio Chama as pessoas A salvação Arranca as pessoas Da morte Arranca as pessoas Do domínio do mal Do diabo É a mesma coisa que fala O evangelho de hoje Jesus está com os seus discípulos E de repente João diz Senhor, nós vimos um homem Expulsando um demônio Em teu nome E nós mandamos ele parar Porque ele não faz parte Do nosso grupo Ele não faz parte Dos discípulos Jesus fala Não, você não devia ter feito isso Porque se existe alguém Que expulsa os demônios Em meu nome Ele não está fazendo o mal Ele está fazendo o bem E isso tudo Tem uma lição Para cada um de nós Porque muitas vezes Nós achamos Que a nossa igreja Que o nosso grupo Que a nossa realidade É melhor que os outros E que nós detemos o poder Não Ninguém tem o Espírito Ninguém pode Ter o domínio Sobre o Espírito Santo O Espírito Santo Irmãos É como o vento Sopra onde quer Vai aonde quer E esse Espírito E esse Espírito Que na verdade Deus permite Que haja Não só dentro Da igreja católica Mas também Nos outros lugares E muitas pessoas Fora da igreja Também Estão anunciando A vida Estão procurando Livrar os homens Do mal Do inferno Do pecado Do demônio E se esses Procuram bem Eles estão A nosso favor E não contra nós É isso que Jesus Cristo Fala Mas nós temos Que tomar um cuidado Muito grande O cuidado Do fanatismo De acharmos Que somos Os tutores Disto E nós Não somos Né É necessário Ver É claro Que muitas vezes Existe muitos Charlatães Aí fora Existem muitos Aqueles que em vez De anunciar O bem Querem anunciar O mal Existe irmãos E por isso É necessário A cada dia Pedir a Deus O discernimento Para podermos Saber Distinguir Uma coisa Da outra Tanto é Que são Jesus aqui No evangelho Continua dizendo Né Para que nós Cada um de nós Que somos chamados A ser profetas Temos que tomar Um pouco de cuidado Com as nossas Atitudes Com a maneira Com que nós De verdade Vivemos Né Se nós De fato Estamos vivendo De forma Coerente Ou não Porque esse tempo É o tempo De também Nós Arrancarmos Daquilo Daquilo Que não Presta Aquilo Que nos Impede De fazer A vontade De Deus Por isso Ele fala Se tua mão Te leva a pecar Arranca Corta Se teu pé Te leva a pecar Corta Se teu olho Te leva a pecar Arranca E é verdade E é verdade Quem aqui Na verdade Não tem Maus pensamentos Quem aqui Às vezes Não permite Que dentro Do seu olhar Entre O mal Quem não julga Quem não Condena Quem na verdade Não deseja Inveja Tudo isto Irmãos E é através Do olhar Também da mão Né Que no fundo São aqueles órgãos Que nos levam À concupiscência O roubo O querer pegar O querer cobiçar O querer Na verdade Obter as coisas Só para si Também a leitura Hoje A segunda leitura Fala disso Fala da riqueza Deus não é contra A riqueza Irmãos Mas quando a riqueza Não é bem Orientada Ela se torna Uma escravidão E a pessoa Que é rica Ela se torna Soberba E no fundo Quando a pessoa Não sabe Controlar a riqueza Ela busca A riqueza Em benefício Próprio E quem busca A riqueza Em benefício Próprio Não enxerga O outro E a massacra O outro Por isso no mundo Há muita opressão Por isso no mundo Há muita divisão Por isso no mundo Existem muitos Pobres Que clamam A Deus Pela riqueza Injusta De muitos Por isso Nós temos que Autoanalisarmos A cada um De nós Se nós Na verdade Estamos andando Na vereda Do Senhor Ou não O outro O outro O outro